Sente só como que está a 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e eu estou aqui no Pavilhão Internacional da SEDEC. Olha só quanta gente passando por aqui e isso é o cenário. Diariamente muitas pessoas estão passando aqui, tem todo o tipo de negócio, de empreendimento, pessoas de Paraná, de todo o estado de Rondônia e fora do nosso país estão passando por aqui pelo Pavilhão Internacional. E olha, eu encontrei um empreendedor de Porto Velho que está aqui com velas bem interessantes, diferenciadas. Qual que é o seu nome? Tudo bem, meu nome é Cleiton, eu estou aqui com as Velas Aurora. Fala pra gente, você que veio da capital, é a primeira vez que você está vindo a escola? Então, juntamente com as Velas Aurora nós recebemos esse convite da SEDEC. Pela primeira vez estamos aqui mostrando todos os nossos produtos. Que legal, fala pra gente como é que foi sair de Porto Velho, essa organização e os produtos que vocês encontraram aqui. Pode vir pra cá que a gente vai mostrando as imagens. Foi uma experiência bem interessante porque geralmente nós somos conhecidos com as velas mais tradicionais. Daquela velinha que tem o azul com o amarelo, geralmente, quando acaba a luz todo mundo tem em casa. Resolvemos, então, mostrar todo o restante do leque de opções que nós temos de velas decorativas, aromáticas, religiosas. E as nossas velas aromáticas são feitas com cera de coco, o que faz com que o aroma fique mais forte no ambiente. E isso é incrível. Que legal, e o estande está bem bacana. E interessante que vocês estão bem na entrada aqui do Pavilhão Internacional. Então, passe pessoas de todo o estado, de fora do país, aqui no estande da Aurora, certo? É verdade, isso é muito bom. Que legal, viu só, Bruno? Então, você que ainda não passou aqui, que você está pensando em visitar o estande internacional da SEDEC, dá uma passada porque o cheiro aqui é incrível.